E aí família, tudo verde? Bom gente, hoje esse vídeo promete que tem informações quentíssimas sobre o Palmeiras, então não vai embora, hein? Fica comigo até o final. Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores, você também pode acompanhar em tempo real ali o resultado do jogo que você quiser e além de tudo isso também, o OneFootball está transmitindo a Bundesliga e o Campeonato Francês ao vivo e de graça. Você não vai ficar de fora dessa, né? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar e aproveitar tudinho. Belezinha? Bom gente, então vamos lá. Chegou até aqui, explota o dedo no like, ativa o sino de notificação, tá? E deixa like, deixa muito like aí pro vídeo ser recomendado. E inclusive, ative hoje a notificação de verdade, porque vocês me pediram muito e vai rolar paródia. Gente, ontem eu sentei aqui e consegui criar a paródia pra vocês, que vocês me pediram demais. É um costume do canal aqui, né? Antigo, vocês sabem, tem playlist aqui de paródias, mas eu não tinha conseguido fazer ainda por conta de tempo e eu consegui ontem fazer e hoje eu vou gravar. Ó, então entra no canal depois das 6 horas da tarde. Eu não vou dar um horário certinho, mas entre aqui, porque com certeza essa paródia já vai estar no ar. Não fique esperando a notificação do YouTube não, tá? Corra aqui que eu preparei uma paródia top pra vocês. Então chega, vamos falar aqui agora de Palmeiras, né? Trazer as informações, as últimas aí. Vou começar falando sobre atacante do Palmeiras renovando o contrato aí, né, pra mais um tempinho aqui. E quem seria esse jogador, gente? Esse jogador seria o Willian. Eu até discuti sobre isso, não lembro qual foi o vídeo do canal, mas eu falei, né, que o contrato dele estava se encerrando, até então o futuro dele continuava incerto no Palmeiras e eu não sabia se o Palmeiras ia mesmo querer a renovação dele. Mas parece que o Palmeiras já está conversando para renovar o contrato com o Willian. E eu, como torcedor do Palmeiras, eu quero saber a sua opinião como torcedor do Palmeiras. Se você renovaria o contrato com o Willian ou não, gente? Eu já falei um pouco do Willian, eu gosto dele como pessoa, ele é um ser humano incrível. É um ótimo jogador pra compor elenco, ele tem uma calma, uma paciência. Palmeiras não é aquele jogador que gosta de causar, né, então é um jogador, assim, bem bacana pra estar no Palmeiras. Mas por conta da idade, já não está rendendo tanto, eu não sei, né, apesar de que seria talvez bem útil aí no Campeonato Paulista, já que é um jogador bem experiente e agora também o elenco do Palmeiras ganhou uma folguinha aí, né, bastante jogadores estão descansando, pegaram férias e eles merecem, né, muito mais que merecido. Hoje sim eu posso falar, vocês merecem descansar por tudo que vocês fizeram nessa temporada. Não há tempos atrás, quando vocês tomavam goleadas, faziam um jogo horroroso, morrendo, e depois no outro dia ganhava folga, eu queria morrer, né, com isso. Mas hoje não, vocês merecem de verdade. E o destaque, o ponto importante que eu não posso deixar de falar, eu sei que vocês já sabem, mas o Lucas Lima, né, que pediu pra ficar, pra ele jogar o Campeonato Paulista. Então eu aplaudo essa atitude do Lucas Lima, apesar de eu achar ele limitado, apesar de eu não gostar muito dele, né, de eu pedir a venda, né, que ele seja negociado, mas é importante saber que ele está se disponibilizando aí pra ajudar o Palmeiras, e já é um ponto importante, quem sabe ele não ganhe sequência aí, e consiga, né, recuperar o futebol aí que ele deixou lá no Santos. A gente já fala aí sobre o zagueiro que foi praticamente vendido, mas vamos falar sobre a contratação aí, né, Palmeiras. Gente, ó, aguenta o coração aí que essa semana tá agitado, já começou agitada e vem contratação no Palmeiras aí, então fiquem espertos, a notificação ativa aí pra vocês não perderem nenhuma contratação do Palmeiras, tá? O nome mais badalado nesse momento é o Danilo Barbosa. Eu ia falar Danilo Santos, eu anotei, eu fiz uma colinha aqui na mão. É o Danilo Barbosa, gente, do Nice da França, tá? O Palmeiras já está conversando aí, acertando detalhes, e a tendência é que feche essa semana mesmo. Seria um contrato até o final do ano por empréstimo, com opção de compra, caso o Palmeiras goste aí desse jogador aqui. Ele é um jogador novo, assim, tem 24 anos, tá? É um meia-campista, volante, e ele faz uma função que o Abel até falou que nós tínhamos carência no elenco. Ele pode jogar tanto como volante, mas também como zagueiro. O único atleta que fazia isso era o Felipe Melo, então é uma escolha, inclusive, do Abel. Ele já jogou no Braga, quando o Abel era técnico, né, do Braga lá de Portugal, e por conta disso o Abel gostou, é aprovado aí pela comissão técnica do Palmeiras, e é um jogador que pode estar chegando. Só fica uma preocupação aqui, porque é um volante, eu sei que vai ter muita gente falando, ah, mas o Palmeiras não precisa contratar volante agora, já temos muitos volantes, será que é porque Gabriel Menino, Danilo ou Patrick de Paula podem ser negociados? Será que essa é a preocupação do Palmeiras, já reforçar o setor ali? Não sei, né? Nunca é demais, eu acho que a contratação se for boa e valer a pena para o Palmeiras, a gente só tem a ganhar, mas vamos olhar com carinho aí para um meia, para um dez, porque é a posição para mim que o Palmeiras mais precisa contratar. E agora nós vamos falar, ah, do zagueiro, né, que eu falei que foi vendido aí, quer dizer, está quase, né, já estão dizendo que está fechado, não gosto de cravar nada, prefiro ver o Palmeiras postando oficialmente, mas algumas pessoas já estão cravando aí que o zagueiro Emerson Santos foi vendido por nove milhões de reais para um clube lá do Japão, que eu não vou me atrever a falar o nome, porque eu não sei, tá? Mas é um clube lá do Japão. É um zagueiro que foi pouco utilizado aqui no Palmeiras, até tentaram, né, colocar ele de volante algumas vezes. A torcida não gostou muito dele como um zagueiro, então ele teve poucas oportunidades, e é um jogador aí que está sendo negociado, o Palmeiras já se livra de mais um, e também já entra uma graninha aí para a gente já juntar mais dinheiro ainda para fazer uma contratação top. Lembrando que, se eu não me engano, entraram mais de 200 milhões aí no Palmeiras por todas as premiações e a gente aí, nós temos que reforçar, né? Vamos ver aí o que vai aparecer e no que setor principal que o Palmeiras vai buscar aí no mercado e quais serão esses jogadores para reforçar aí o Palmeiras. Eram essas as informações de hoje, aguardem a noite para a paródia aqui do canal, que está top, viu? Tamo junto, família, um beijo no coração de vocês, campeões, né? Nós somos tetra, tetra! Avante palestra e até mais!